Ok pessoal, aqui é o Mazusa Júnior, vim aqui só para fazer uma pequena apresentação para vocês que brevemente queremos mais um vídeo, brevemente ter mais um filme, embora já tínhamos perdido a triste informação para vocês, perdi o meu disco duro, meu computador, basol, todas as informações, todos os vídeos que eu tinha preparado para vocês, mas ok, não vou deixar para aqui, porque já estamos a fazer um novo vídeo aqui em Mazusa Júnior, mais conhecido por Branquinho, né? Por aí, o nome pessoal, não sei o que, tá bom, mas lá por trás de câmera tem ouvido dizer, acho que o Sam, vamos, Balongo, aquele meu sobrinho, aquele meu negro pequenino aqui, conhece vocês? Farinha Branca, está lá, aquele Farinha Branca, branco, branco, traz aqui câmera para o pessoal lá te ver, Farinha Branca, ok? Boa tarde pessoal, aqui quem fala Farinha Branca, sou eu Farinha Branca, não duvide, na verdade, se vocês ouvirem dizer que Farinha Branca, Farinha Branca que faz história, sou eu mesmo, estamos a trabalhar, estamos a trabalhar e vou dizer uma coisa. Não, 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 perdeu o sentido, não, 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 quero apresentar aquele outro, esse, esse chama-se Cabrão, quando ouvirem Cabrão,ри, esse, vai ser nas tuas. o nome é Cabral, quem não me conhece, eu quero poderá me conhecer, meu nome é só Cabral mesmo. Ele é sampeciano, ele fala muito sampeciense, ele fala sampeciense, porque ele é sampeciano, fala, eu, na nossa terra, eu amei muito você, meu coração bateu, partiu contigo, foi em Pino, voltei em Cavaliota, mas, ok, nós estamos aqui para isso, estamos a tentar fazer um micengolfo. Ok, tchau, pessoal, boa noite para vocês aí. Mamala, mano? Sabe quem vai ser o dono desse vídeo? O dono que está comandado é o Inácio Record Studio, dono do canal, é só se inscrever no nosso canal para assistir mais vídeos, mais piadas, Inácio Record Studio ou Inácio Canal, aí no YouTube ou pelo Facebook, entre com o site de Inácio, aí vão assistir vídeos online, também se querem conversar comigo, eu sou ligado com oito quatro, noventa e seis, oito dois, trezentos onze, a notícia no Salão Gabo, nem problema. Então, eu sou ligado, vamos conversar, vamos dar mais vídeo.